MÚSICA Bem pessoal, hoje trago-vos aqui então A análise de duas soluções por parte da HP Para imprimirmos então fotografias Tenho de um lado A Sprocket Plus E do outro a Sprocket Studio Eu vou-vos tentar aqui Dar a minha análise Da opinião de cada um destes aparelhos Se calhar para que situações é que podem ser Mais interessantes E depois também falar aqui do custo de fotografia De cada um destes aparelhos Começando então aqui pela Sprocket Plus Isto basicamente é uma impressora então portátil Podemos imprimir as fotografias Através do smartphone Ligamos por Bluetooth aqui à impressora E estamos prontos para imprimir qualquer fotografia Que tiramos com o nosso smartphone Ou que um amigo tira com outro smartphone E manda para a impressora E está pronto para imprimir Em relação à impressora O que vocês têm de ter em conta é Que é uma impressora de fotografias 9x6 cm Ou seja, são fotografias mais pequenas Do que o formato habitual dos 10x15 E são fotografias em que vocês Em termos de consumíveis Só se tem de preocupar realmente com o papel fotográfico Ou seja, o papel já traz tudo que é necessário Para imprimir A impressora não tem mais nenhum consumível Em relação a isso Depois que vocês têm de ter em conta É claro que o papel em si Vai ser mais caro Porque é o que traz a tinta É o que traz tudo que precisa E a impressora apenas faz aqui O processamento térmico do papel Para serem as cores então Que nós necessitamos Para ficar conforme a fotografia que nós tiramos Basicamente eu acho que a HPF Fez este tipo de impressoras Muito para concorrer com aquelas máquinas fotográficas Que tiram a fotografia num momento E que imprimem num momento Portanto, a vantagem desta impressora É que não vamos ficar apenas limitados Àquela máquina fotográfica Ou seja, podemos tirar várias fotografias Em diferentes smartphones E depois temos a impressora então Para imprimir essa fotografia que tiramos Enquanto com essa máquina fotográfica Temos então que andar com mais uma máquina fotográfica Aqui andamos com a impressora Portanto, se calhar é um bocado ela por ela Mas não ficamos limitados então À qualidade fotográfica da máquina fotográfica Que imprime as fotografias no momento Ou seja, podemos usar qualquer smartphone Se tivermos smartphones com melhor qualidade Conseguimos tirar melhores fotografias E depois vamos imprimir na nossa Sprocket Plus Portanto, o que é que se resume aqui a Sprocket Plus depois? O que é que vocês devem ter em conta? É a qualidade fotográfica e o preço por fotografia O que eu vos posso dizer é que em termos de consumíveis oficiais da HP Vocês compram então um pack com 10 fotografias E em termos de fotografia fica-vos a custar cerca de 60 centimos por fotografia É claro que depois podemos chegar a comprar packs com mais papel Ou então até pesquisar aqui soluções alternativas E se calhar ficar um bocado mais barato Mas eu diria que tem que ter em conta que a fotografia que vocês imprimem Na Sprocket Plus fica entre 50 a 60 centimos Portanto, a SK aqui é um valor mais elevado Aqui também por ser um papel mais pequeno Um papel que vem todo preparado então para tirar a fotografia E o que eu vos tenho a dizer em relação a isso É que comparando com outras impressoras do género Comparando com outras máquinas fotográficas que já imprimem no momento Eu diria que o preço anda à volta disto em quase todas Depois, não nos podemos esquecer então que a fotografia é mais pequena Estamos a falar aqui de uma fotografia 9x6 E que em termos de qualidade Comparando com a Sprocket Plus Nota-se que a qualidade fotográfica é ligeiramente menor Ou seja, as cores não são tão fiáveis Mas eu acho que fica aqui interessante Para ficarmos com uma recordação física da fotografia que tiramos E depois em relação a este papel Também é papel que dá para tirarmos a parte de trás e cola em qualquer lado Portanto, tendo em conta as especificações da Sprocket Plus Eu acho que isto é uma impressora interessante Para ocasiões especiais Ou seja, por exemplo, para um casamento Para um batizado Para um aniversário Ou então para umas férias Em que vocês, por exemplo, querem tirar as fotografias E querem dar um presente físico a alguém E querem tirar então as fotografias E querem estar logo com elas disponíveis para as distribuir Numa situação dessas Eu acho que é bastante interessante Realmente para ficarmos aqui com uma recordação diferente Nós estamos habituados a ter as fotografias em formato digital E assim, dessa forma Ficamos realmente com uma fotografia física Impressa logo no momento E podemos levar connosco E fica guardada para sempre Tendo em conta o custo da fotografia Para estarmos a tirar sempre fotografias e imprimir desta forma Realmente eu acho que fica um bocado caro Agora, se for assim para situações específicas Se calhar pode justificar aqui Comparativamente com uma máquina fotográfica Que já tira as fotografias e imprime no momento É claro, como nós estamos também a recorrer ao nosso smartphone Podemos fazer alguma edição de fotografia no próprio smartphone E depois mandamos imprimir Mas, resumidamente, é isto que eu acho em relação à Sprocket Plus Portanto, agora falta-me passar aqui para a Sprocket Studio Em relação à Sprocket Studio Já não é uma impressora tão portátil É na mesma pequena, dá para levar para qualquer lado numa mochila Mas tem que ligar à corrente Enquanto com a outra temos uma bateria Não precisamos estar sempre ligados à corrente A Sprocket Studio tem que estar ligada à corrente Em relação à Sprocket Studio, o que vocês devem ter em conta Então, é que tem dois consumíveis Tem o cartucho que imprime as fotografias E temos o papel fotográfico O papel fotográfico, então, é de 10x15 O que a HP tem preparado para a Sprocket Studio É um pack de cartucho, mais papel fotográfico Com 80 fotografias E, dessa forma, com esse pack O que vocês devem ter em conta É que as fotografias ficam a custar cerca de 31, 32 cêntimos Em relação ao custo, eu acho que já é mais aceitável Comparando com a Sprocket Plus Porque, neste caso, nós conseguimos tirar uma fotografia No formato mais habitual, de 10x15 E, também, em termos de qualidade fotográfica Ficamos com uma fotografia com uma qualidade fotográfica Como se vocês fossem a uma casa de fotografia E pedissem para imprimir-vos uma fotografia de 10x15 Continuando aqui em relação ao custo Se vocês não tiverem uma casa de fotografia Se vocês não tiverem uma casa que imprima fotografias relativamente perto Tendo em conta o tempo que vocês depois gastam A deslocar-se ao local e imprimir as fotografias A diferença de preços poderá já não ser tão grande O que eu vos tenho a dizer, comparativamente com o meu caso É que eu tenho, por exemplo, um jumbo relativamente perto E, no jumbo, as fotografias ficam a cerca de 14x15 centimos Portanto, estamos a falar do dobro do preço Para termos, então, um aparelho dedicado Para podermos imprimir as fotografias em casa É claro que eu tenho que me deslocar lá E tenho que imprimir, tenho que gastar tempo Tenho que gastar gás óleo Mas, mesmo assim, fica mais barato É claro que, tendo a impressora em casa É mais prático para vocês poderem imprimir as fotografias Que quiserem logo no momento E não terem que se deslocar a nenhum lado Portanto, depois, o que vocês devem analisar É o que é que vos compensa Se tirarem fotografias ligeiramente mais caras E terem logo no momento Ou então terem que se deslocar a um lado Ou então terem que usar algum site Em que vos imprime as fotografias E depois manda para casa Neste caso, eu acho que existem A mesma soluções mais baratas É claro que não temos, então, um sítio físico Para imprimir E não temos nós o controle logo no momento E pertém logo disponíveis instantaneamente Portanto, a vantagem aqui é realmente Se vocês precisarem no momento Conseguem imprimir no momento Em relação à qualidade da fotografia É equivalente a vocês imprimirem Então numa casa de impressão de fotografia Neste caso, já ficam aqui realmente Com muito boa qualidade Até porque o tipo de impressão Já é diferente E já tem melhor qualidade Comparativamente com a Sprocket Plus Ou seja, se pusermos as fotografias lado a lado A Sprocket Plus parece que a fotografia Fica sempre um bocado mais batida à cor Comparativamente com a Sprocket Studio Neste caso, as fotografias da Sprocket Plus São mais pequenas Têm menos qualidade E são mais caras As da Sprocket Studio Realmente têm uma qualidade superior E são mais baratas Ou seja, nós apesar de termos fotografias mais pequenas Que até pensamos que poderiam ser mais baratas Acabam por ser mais caras Por causa do tipo de tecnologia Enquanto na Sprocket Studio Temos uma tecnologia mais tradicional De impressão Mais normal Mas pronto pessoal É isto que vos tenho a dizer Em relação às duas É claro que nós também podemos pensar Que já temos uma impressora normal em casa Que também consegue imprimir fotografias Mas nesse caso Vamos estar a utilizar tinteiros normais Para imprimir fotografia Que se calhar Em termos de preço Até é capaz de ficar mais caro Porque isto vem realmente preparado Só para fotografias Em termos de custo das máquinas em si Se não me engano Andarão à volta dos 120 a 150 euros Pois comparativamente com o investimento do papel Que têm a ter em conta Que têm este investimento inicial Para poder imprimir as fotografias em vossa casa Em relação à Sprocket Studio Eu acho que é interessante realmente Para podermos imprimir fotografias em casa Num momento E ficarmos com boa qualidade A Sprocket Plus para mim Realmente é mais indicada Para situações específicas Para festas E para eventos desse género Mas pronto pessoal Está aqui dada a minha opinião Espero que tenham gostado De ver aqui estas impressoras E efetivamente nunca tinha falado Desse tipo de impressoras aqui no canal São soluções diferentes São soluções Se formos analisar ao preço Realmente são mais caras Porque nós temos casas Que conseguem imprimir mais barato Porque imprimem em massa E fica-lhes mais barato Neste caso Acabam por ser soluções Um bocado mais individuais E em soluções mais individuais Sai sempre mais caro E quanto mais diferente é a solução Mais caro Acaba por ser a impressão Como no caso da Sprocket Plus Que tem um papel diferente E por causa disso A tecnologia é diferente E acaba por ser mais cara Mas de forma geral Eu acho que são soluções interessantes São soluções que têm o seu espaço No mercado Em termos de relação De preço Acabam por não ser As mais baratas É claro que ganhamos aqui Por podermos imprimir As fotografias no momento E para podermos imprimir fotografias Em qualquer lado E não estarmos dependentes De uma casa Ou que a impressão Seja feita E depois venha para a nossa casa É claro Conventemos depois Também os consumíveis em casa Para termos sempre As Sprocket preparadas Para imprimir Em qualquer situação Mas pronto pessoal É esta a minha análise Já sabem Qualquer questão Qualquer dúvida Deixem nos comentários Subscrevam o canal Para continuar a receber novidades E vemos-nos no próximo vídeo Tchau